Eu ainda acredito no amor Eu ainda acredito em romance e paixão Em poemas declamados, serenatas ao luar Em curar a dor apenas com um beijo na esquina Eu ainda acredito no amor Eu ainda acredito em sonhos e flores Em ser para sempre Em sentir saudades Em curar a dor apenas com um beijo na esquina Sou mais um romântico à beira da loucura Tento frases de um novo poema Perdido em minhas lamúrias Sou mais um romântico à beira da loucura Tento frases de um novo poema Perdido em minhas lamúrias Eu ainda acredito no amor Eu ainda acredito em sonhos e flores Em ser para sempre Em sentir saudades Em curar a dor apenas com um beijo na esquina Sou mais um romântico à beira da loucura Tento frases de um novo poema Perdido em minhas lamúrias Sou mais um romântico à beira da loucura Tento frases de um novo poema Perdido em minhas lamúrias Perdido em minhas lamúrias Legenda Adriana Zanotto